A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou a Ignacia Michelson e me chamam de Natia ou Natita. E eu tenho 26 anos e eu venho do Chile, papá. Eu também quero poder. Eu gosto de meninos e meninas, mas tem que ser imbecis. Porque eu sempre gosto de gente imbecil. Todos os meus ex são, sem exceção, imbecis. Eu já vi ficar bem laranja. Eita, cara! Aí, Caio. Aí, Vinhão. Diretamente do Chile pro mundo, chegou a Natia. Amiga! Quando eu olhei pra ela, eu pensei... Que bonita. Mas quando eu vi os abraços, eu pensei... Ai, outro fantoche. Não acredito. Já gostou? Essa, hein? Eu e a Manny, a gente se dá muito bem. Eu conheci ela no reality show, onde a gente passou por todos os perrengues que a gente podia ter passado. Mas agora é só luxo, porque a gente vai ficar bêbada 24 horas. Calma aí, calma aí. A gente já tá assim, ó. Nath, é só um chão. Vem dar um abraço aqui. A Nath acabou de chegar e eu só conheci ela por chamadas e através da Manny. Mas eu vi que ela é muito gata. Jay, pega essa aí, vacilão. Eu tenho que te apresentar alguém muito, muito especial pra mim. Jay! Pera aí, pera aí. Pera aí, deixa que eu me apresento. Oi, Jay. Essa é a Nath. Nath, Jay. E aí, tá tudo bem? Essa aí faz muito o meu tipo. Uns peitões, um bundão, um bom papo. Essa garota tem muita atitude, irmão. Pra todos os presentes, chega aí, gente. Nath, a amiga da Manny. Ah! Olha, nem fudendo que eu quero ficar de casalzinho nessas férias. A única coisa que eu quero é me comportar mal. Eu fiquei de casalzinho há pouco tempo atrás. Então assim, eu só quero ficar independente. Vem! Eu fiquei encantado, eu fiquei encantado. O sotaque dela é muito foda de entender. Eu não tô entendendo, eu não tô entendendo. Pode repetir, por favor? Jay! Vamos pra piscina. Não vai não, amiga. Ih! Não! Bora pra piscina. Aqui, tô gostoso. Ele já colocou a salsicha pra fora. Ai, meu sacolé já tá pronto pra vocês. Ai, bebê. Aê! Isso aí, maluca! Isso aí, maluca! Eu já tava pra lá de Bagdá. Eu não tava agarrando o Chile. Aquilo não é tesão. Aquilo foi camaradagem. Só uma troca. E aí, como é que vocês estão? Porra, que casa, hein? Suave na nave? Ai, vamos logo. Eu tô muito animada. Vamos? Você nem imagina agora. Oi! Chega aí, gente! Chegou a Célia e ela tá com os puta melões mais brilhantes do que nunca. Vem, gatinha, vem. Eu caí matando. Ai, minhas tentas vão pular. Me ajuda! A Célia é maravilhosa. Eu amo ela com todo meu coração. Me divirto muito com ela. Ela é uma rockstar. Porque vem e vai, esta vida vem e vai. Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora! Me ajuda aí que eu nem sei. Tava geral cambaleando, mas foi todo mundo pro mar. Vai! O retorno de um clássico. Ficar pelado e entrar no mar. A dona da casa vai ensinar como se tirar roupa. Um ritual. Eu vou com você! Eu entrei de cabeça no ritual do Shore. Que era todo mundo ficar pelado no mar. E como eu amo ficar sem roupa, eu pensei... Porra! É disso que eu gosto. Bom, como a Natinha ficou comigo hoje, né? É hora de dar uma olhada nos detalhes. Uhul! Olha que droga pra caralho! Não tem pena, não tem pudor, não temos nada. Somos família. Olha a onda! Tem um determinado momento que a roupa vira um incômodo. E a gente dá o nosso jeito. Assim que a gente entra, o pinto desaparece. Vira um tic tac em um segundo. Assim que encosta na água. O pescoço da tartaruga entra. Bora! Peraí! Ai, tu lembra daqueles malucos? Aqueles lutadores que deram um tapão no peito. Peraí, meu olho! Ficou que nem uma tatuagem. Eu tô te explicando como as coisas estão. Peraí, faz assim. Peraí, faz assim. Peraí, deixa eu ver. Eu vi o Jay e eu pensei assim... Hum, bem do jeito que eu gosto. Gato, gostoso, faz meu tipo. Eu já sabia mais ou menos onde essa parada ia dar. E naquele momento eu olhei pra ela e eu não consegui resistir. Fui direto na boquinha. Aí eu pensei, tá, parece que eu vou ter que experimentar, né? Vou trabalhar. Pra quê eu vou esperar? Ué!